Estou bem, você? Oi, bem, 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 bem. A gente não está não com esse negócio que já está durando demais, né? Mas mal também. Você? O quê? Está bem também? Oi? Você está bem? Estou bem. Deixa eu te falar. Olha lá os negócios, os vídeos lá. Cadê você? Você olhou os vídeos lá? Vi. Você postou parabéns, mas let me love you e Vingadores. Ah, você olhou agora então também, né? Você tentou tocar quais? A Belé, Love You e a que a gente tem na aula passada, do semana do final. Eu estou olhando, estou aqui avaliando, se isso vai ser muito útil ou se vai ser ruim ou não vai ser. quem que você desenvolveu, você viu que deu alguma facilidade para tocar as músicas? Você olhou lá aquele esquema lá do lento e do rápido? Eu achei bom. Dá para melhor o lento. Como é que é? Colocando no lento, dá para criar melhor o vídeo para quando passa tudo normal, já ter uma ideia de como é. Aí, eu coloquei lá Vingadores, Let Me Love, você já falou, Joel, Malwaze, nós já tocando junto. E... Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Parabéns para você, você tentou tocar. Parabéns para você, é tranquilo, mas é bom estudar. E fruto especial, você lembra, né? Qual? Fruto especial, você olhou? Não. Ó, fruto especial, que era um pouquinho difícil. Então, é bom você estudar ela depois, porque ela vai dar uma dificuldadezinha para você. Ela é bem complicadinha. Então, a gente vai pegar as mais fáceis por enquanto, depois a gente começa a estudar ela, beleza? Beleza. Então, toca aí para ver como é que você está em Let Me Love. Let Me Love é mais fácil. Você vai pegar ela e ir estudando ela, junto com o Malwaze. Fala. Let Me Love mesmo? Fala. Já cheguei aqui. Ah, é, João. Abre-se o vídeo. Eu vou te ensinar um negócio aqui. Pera aí. Fala. Quer ver? Tem um jeito de você... Você é inscrito no YouTube, não é? Sou. Dá umas curtidas nas músicas da gente aí, viu, João? Ajuda um pouquinho o canal. Beleza. Tem essa opção de salvar aqui, não tem? Uhum. Criar uma playlist para você. Você sabe criar a playlist? Sei. Então, você clina uma playlist mesmo. Música da banda. Aí você salva todas as suas partituras de clarinete lá. Você não precisa ficar procurando na hora que você está... Na hora que você for estudar. E tem outra coisa. É bom você salvar tanto a versão que você vai estudar individual, quanto a versão que é todos... Porque aí você vai tocando junto, você vai conhecendo como que é tocar junto com a banda. Fechou? Fechou. Aí você faz isso para você... Cadê a minha partitura? Não, que difícil. É que eu tinha deixado salva lá no computador e eu estou no celular. Pois é, mas aí se você salvar no YouTube, você não precisa salvar em canto nenhum. Você só olha lá, já vai estar online lá na hora que você quiser. A sua partitura aqui também não vai ser muito facinha, não, né? Não. É só ficar um pouquinho baixa, né? É. Essas últimas ficaram um pouquinho baixa. Estou no piano. Mas dá para escutar, não dá? Eu não estou conseguindo escutar. Quando você está tocando... Mas no meu dá para escutar. Mas eu vou melhorando isso, tá? É porque isso é chato. Essa parte é chata. Beleza. Tenta tocar aí. Eu. O que foi? Oi? Você vai tocar com o áudio do seu celular, né? É. Então vai. Dó sostenido. Põe o lento aí. Você vai tocar rápido para quê? Põe o lentão. 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 Tchau, tchau. 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 Acho que a aguda é mais fácil que grave, viu, João? Deu C. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Continua o homem, por que você para? Você quer? O pior é que a ação Vingadores também não é muito fácil, não, viu, João? Oi? Vingadores sua não é muito fácil também, não. Ela fica só assim, no começo dela. Quer dar uma olhada na partitura de Vingadores? Hã? Oi? Quer dar uma olhada na partitura de Vingadores? Vai. Vai, cadê? A gente já saiu na sua. Toda saiu baixinha. Aí, João. A gente já viu? Onde está? Não. 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 Você tá vendo, hein? Eu vou te falar a verdade. As músicas da banda não são só fáceis, não. Vai ter que estudar bastante pra pegar elas, viu, João? Oi? Elas não é todas que dão pra fazer fá assim, fá assim, não. Elas ficam muito sem graça. Vingadores também não é muito difícil, não, tá vendo? Só ficou baixinho demais. Essa parte você consegue fazer, fazer pra mim. Mi, Mi, Si, Lá. Não, Si agudo. Oh, Si, Lá. Peraí. 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 Ah, esse solo até é um negócio legal. Entendeu, João? Entendeu, João? Afirma a boca. 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 É o fim, maluco? João João Oi Não estou te vendo? Cadê você? Cadê você? Gostou dessa música? Você gosta de Vingadores? Então fechou Aí você pega esse só mesmo Pega nas músicas Depois vai vindo as músicas Vou te dar uma dica Vai pegando as coisas que você consegue Aqui no começo é fácil Esse negócio do si, la, sol, la, si Até que é fácil Você pega essa chavinha aqui E faz o la Solta ela, dá o la, sol Aí faz o la de novo e si Si, la, sol, la, si Si, la, sol, la, si Você já vai treinando Não, aqui ó Deixa eu te ensinar um negócio Quando você vai tacar agudo Você tem que pensar no agudo Põe a boca firme E fecha a boca um pouco Isso Não, não é si natural Não, é si bemol Como é que faz assim? Bemol aqui, ó Lá E essa chave aqui, ó Não sei se é só o assunto que ficou baixo Depois eu tenho que olhar Deixa eu ver esse palco Só um minutinho, João É Você tocou parabéns pra vocês Junto com todas as pasturas? Sim Conseguiu tocar? Mais ou menos Você assistiu a completa lá de Vingadores? Sim A da minha parte, sim Mas a aqui É bom você escutar a parte de vocês E essa aqui, ó A completa Tem todos os instrumentos Porque você vai ter noção De como vai funcionar o seu instrumento Na pastura, tá vendo? Vamos ver se você consegue escutar claramente A polonete é a segunda aqui, ó Presta atenção na pastura dela Tá escutando aí? Não Não? Tá muito baixo E agora A gente faz muito isso, tá? Por isso que é bom ter velocidade no incarnate Não tem jeito não Mas não dá pra escapar não É, não tô longe É, não tô longe É, não tô longe Amém. E depois nós vamos estudar, João. Depois que você pegar as pás, nós vamos estudar essas aqui, ó. Você já ouviu falar disso aqui, ó? P pra F. João? Ô, João. Não fica fechando o áudio e o vídeo, não, moça. É só você que eu tô dando aula. Eu tenho que conversar com você, ó. João? É que eu tô recuando o set. Ah, tá. Aqui, ó. Aí depois nós vamos estudar esses negócios aqui, ó. O piano crescendo. Não dá muito efeito, né? Ao computador. O quê? Você tá compartilhando sua tela inicial do computador. Agora você fala? É, eu tentei falar. Aqui, ó. Não, depois nós vamos estudar esses crescendo aqui, tá vendo? Nós estamos nesse tempão que eu tô tocando a pasturação. Eu sei agora que você vai falar, ó, cabeção. Quer ver? É bom você escutar. Você vai ter ideia de como o seu instrumento vai agir, ó. Tá vendo ele crescendo? Não tá dando pra você pra nitidamente. Normalmente tá tocando. Olha lá, ó. Pausa. Si, la, sol, la, si. 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 Você vai ficar, tipo, revertendo com a falta. Entendeu? Uhum. Aí vocês veem aquelas partituras esquisitas e falam assim, ué. Minha partitura não faz sentido nenhum. Eu vejo de Les Miloves. Não dá pra mim colocar solo pra todo mundo o tempo todo, entendeu? Vamos lá. Aqui é solo. Passou pra estoura aqui, ó. Eu devia tirar esses PP, ó. Eu devia tirar esses PP, ó. Não tem só funcionar com a estoura. Você aqui começa fazendo um solo e depois você vai pro dueto. Entendeu? Depois, João, eu vou mandar estudos pra vocês. Um vídeo, tá? Por enquanto vai ser as músicas. Vamos estudar as músicas. Vai pegando Vingadoras, que ela é facinha. Aquele negócio lá não é difícil. Dá pra você ir tocar. Mauê. Vamos ver como é que tá Mauê aí. Cadê? Põe Mauê. Toca pra Mauê pra gente ver. Deixa eu colocar aqui pra Mauê. Aí você pode ir tocando aí. Deu. Você que curtiu Mauê? Oi? Você que curtiu? O quê? Mauê? Sim. Gostei. Gostei daqui. Valeu. Valeu. E aí? O que você está cheirando aqui dentro? Parou por quê? Pronto? Pronto? Oi. Parou por quê? Porque tinha deixado uma cidade com ela. Eu já te mandei a pastura dela, não já? Mandou. Eu já te mandei a pastura dela. Você está indo junto com o vídeo ou não? Oi? Está indo junto com o vídeo? Estou. Está lentinho, não é? Então vai. Zero por centímetros. Quando você errar, você não precisa parar, não. A gente só quer passar a partitura, viu? O quê? Não precisa parar, não. Continua. A partitura está seguindo, continua ela. Tchau. 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 Vai para o ar? Cadê o ar? Vai para 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 o ar? Sim, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Onde você está? Eu recomecei aqui na sala de sol, dó. Tchau. 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 a ler um tiquinho todo dia e vai tocar nas outras músicas, vai pegando as partes difíceis das outras músicas e vai tocando. Uma hora vai chegar um tempo que você vai tocar e nem vai ver, só que você tem que passar. Passa o negócio, toca junto com o vídeo, devagarinho, vai passando, vai passando, uma hora vai sair e você vai ver. Só que não fica parado, vai direto. Acertar, João, é uma questão de tempo e aprender as partituras é uma questão de repetição. Se você conseguir fazer os dois, você consegue acertar com qualidade. Mas não fica preocupado de acertar nota por nota por enquanto, não. Vai passando. Beleza. Mas você está indo bem, está estudando bem, continua com uma way, não perde o foco, não vai dando uma olhada nas outras lá, vai pegando um pouquinho de cada um, mas continua nesse foco dessa ai. Na hora que você tocar esse A todo até o 29 na velocidade certa, você consegue tocar a música inteira. Aí já vai ser uma música vencida. Fechou? Fechou. Aí depois eu vou mandar um exercício pra você. O tempo vai acabar aqui, você fica com Deus até quinta? Até quinta. Reza pra Fátima. Acho que ela tá com a corona. Exato. Tá bom. Fica com Deus aqui, vai fechar. Mas continua assim, não desiste não. Deus. Deus também. Deus. Deus. Obrigado.